Emoção para todos os lados no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Santo André e Flamengo fizeram uma partida muito movimentada e o empate no fim deixou um gostinho de vitória para o rubro negro. É o campo do Palmeiras emprestado ao Santo André e invadido pelos rubro negros. Uns são novatos, outros veteranos, aos famosos, às celebridades e há também os indecisos, os confusos, todos num mesmo coro. A maior torcida do Brasil avança pelo Parque Antártica enquanto sobra espaço para os representantes do ABC Paulista. Por esse ângulo o jogo parece acontecer num estádio vazio, mas não, são 20 mil pessoas e com maioria na arquibancada o Flamengo se sente em casa. Pressiona a primeira chance quem perde é Felipe, aliás a única chance dele no jogo. Não estava 100%, mas me botei à disposição, quis jogar, por ser uma final, pude colaborar um pouco, é claro que muito abaixo do que eu esperava. Mesmo assim só o Flamengo ataca, Jean, de novo Jean. A primeira oportunidade do Santo André aparece apenas aos 24 minutos com Elvis. Logo depois, Ibsen sofre falta. Na cobrança, Douglas ajeita, Ibsen cruza e Roger confere de cabeça. 1 a 0 Flamengo. O time do Rio só não amplia porque Júlio César defende o chute de Ibsen. Melhor para o Santo André, que é bem diferente no segundo tempo. Em 5 minutos Elvis força Júlio César a trabalhar. E um minuto depois, Romerito faz boa jogada. Cruza e Osmar empata. O Flamengo reclama de impedimento, mas repare que Osmar estava na mesma linha da zaga no momento do passe. O Júlio César do Santo André impede o gol do Flamengo. O Júlio César do Flamengo nada pode fazer quando a defesa bobeia e a bola sobra para Romerito. É a virada. 2 a 1 Santo André. Nesse outro ataque do time paulista, Fabiano Ehler derruba Elvis dentro da área. Wilson de Souza Mendonça nada marca. Mas quando Ramalho faz falta em Robson, o árbitro marca. A Tirson, que entrou no segundo tempo, chuta. A barreira abre e a bola entra. Estava esperando já o chute forte ali do Atirson. Ele bateu no meu canto esquerdo, mas a barreira estava. A bola passou no meio da barreira, não pude fazer nada. 2 a 2 não é bom, mas também não é ruim. Nem para o time paulista, nem para o time do Rio de Janeiro. A diferença é que a decisão acontece quarta-feira que vem no Maracanã. Aí sim, a legítima casa do Flamengo. A torcida vai comparecer, sem dúvida, em peso, como a torcida do Flamengo sempre faz. E vai incentivar o tempo todo, vai vaiar o adversário. E a gente precisa realmente do apoio da torcida para a gente conseguir esse título. A gente vai encontrar dificuldades. São 100 mil pessoas gritando Flamengo, mas nós provamos que temos condições. Esperamos que nós possamos fazer um bom jogo lá e conseguir esse título. O título será de quem vencer o jogo de volta. Se houver empate em 0 a 0 ou 1 a 1, o Flamengo sai campeão. Empate em 2 a 2 leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro empate dá a taça ao Santo André. O pequeno e o gigante com um desejo em comum. Conquistar a Copa do Brasil.